Olá, a Sociedade Brasileira de Mastologia e Regional Minas Gerais convida todos para a ação de conscientização sobre saúde mamária. Este ano o tema é quanto antes melhor e ele nos remete aos cuidados que devem acontecer desde a prevenção do câncer de mama, com atividade física e alimentação adequada, passando pelo diagnóstico precoce e tratamento oportuno, seja ele cirúrgico, com remédios ou pela radioterapia, assim como reabilitação e cuidados paliativos. Todos nós que somos da área de saúde estamos unidos na luta contra o câncer de mama, médicos especialistas e generalistas juntos no cuidado integral da saúde de seus pacientes. Desta forma nós mastologistas convocamos toda a sociedade para o incentivo à saúde, celebrando a vida. O conhecimento de fatores de risco, prevenção da doença, realização de exames, dentre eles a mamografia e a procura por atenção médica sempre que necessários são imprescindíveis para a promoção de saúde. Informe-se sobre a doença, junte-se a nós, divulgue aqui nas suas redes sociais, todos contra o câncer de mama, quanto antes melhor.